Salve rapaziada, salve dale, rapaziada, eu tô trazendo hoje um emulador muito muito bom aí pra PC fraco tá, caso você tenha 1GB, 2GB de memória RAM, 1 núcleos ou 2 núcleos mano, vai rodar perfeitamente no seu PC tá família, tá muito muito leve esse emulador, pesando apenas 250MB, como eu disse né rapaziada, 250MB, pra quem não tem noção, 1GB é equivalente a 1000MB, então 250MB, cês tem noção que é muito muito leve né rapaziada, lembrando, funcionando contra o Google tá, funcionando no Facebook, todos os tipos de conta, tá funcionando nesse emulador tá, então realmente compensa vocês baixarem E aí um tempo atrás eu trouxe um vídeo desse emulador tá, na versão 11.0 tá, vou tá deixando a print aí pra vocês verem, e agora eu tô trazendo a versão 10 tá rapaziada, versão 10.6, tá muito muito boa tá rapaziada, muito melhor do que a versão 11 tá, um pouco mais leve, então realmente vai fazer uma diferença aí no seu PC tá, então vim trazer essa versão aqui pra vocês, vou tá ensinando vocês a baixar, a instalar e configurar aí da melhor forma possível, mas antes, deixa o likezão no vídeo tá, não se esqueça de se inscrever aí, se você ainda não for inscrito, usa os comentários aí, pode comentar tá rapaziada, vou tá respondendo todos os comentários, Caso surja algum erro aí do seu emulador, qualquer coisa, tira a print e manda lá no Insta, arroba FF Teles, entendeu? Manda só a print e fala ó Teles, isso aqui tá acontecendo comigo, manda a print lá no Insta que eu vou responder, demorou? Qualquer dúvida pode me chamar lá, é isso rapaziada, sem enrolação, vamos pro vídeo Rapaziada, vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês tá, não tem nenhum anúncio mano, é link direto, vocês vão ser redirecionados aqui pro site do Mediafire tá, rapaziada, vocês vão clicar aqui no site aqui, vim pro site, podem ver que o emulador tá aqui tá, pesando apenas 257 megabytes, isso é muito muito leve tá rapaziada, então vamos fazer o seguinte, clicar sobre download, deixa essa janela caso venha aparecer, aqui embaixo vocês vão ver que vai começar a efetuar o download aqui ó, baixar pra gente tá, vamos aguardar, que é bem rápido tá, já finalizou aqui pra gente, o que que eu vou fazer aqui rapaziada? Eu vou jogar na área de trabalho pra facilitar pra vocês, demorou? Rapaziada, joguei aqui na área de trabalho aqui pra vocês tá, e agora é o seguinte família, vamos fazer o processo de dar dois cliques sobre tá, espera, vai aparecer essa caixinha aqui, vocês apertem sim, aqui vocês dão next, marca essa caixinha tá rapaziada, dão next novamente, aqui vocês podem escolher um diretório específico pra fazer a instalação do seu emulador tá, caso você tenha aí um HD que você costuma instalar, seus emuladores, seus jogos, enfim, seus programas tá, então você seleciona aqui, no meu caso eu vou deixar padrão tá, colocar o seu mesmo padrão, programas file, vou dar um install agora tá, finalizou a instalação aqui rapaziada, vamos simplesmente, pode desmarcar essa caixinha e dar um finish tá, que vocês vão ver que vai ser criado aqui dois ícones pra gente tá, esse aqui eu vou até deletar, que é do instalador, vai aparecer dois ícones pra gente tá rapaziada, vai aparecer esses dois ícones, e que que é esse ícones aqui rapaziada? isso aqui é basicamente os ajustes do droidax, então se eu dar dois cliques sobre ele, podem ver que vai abrir aqui ajustes tá, ou seja, que eu posso configurar, é, deixa eu adicionar uma nova aqui ó, aqui clicando em editar aqui, vocês podem colocar o nome e tal, aqui vocês vão dar um start, clonar, isso aqui é basicamente ajustes tá, vamos usar ele? Não vamos usar tá rapaziada? então, eu poderia até dar um delete sobre ele, e deixar só isso aqui, esse aqui que vai importar, ter dois cliques sobre ele aqui, dar um sim, e agora vai abrir o emulador, esse aqui já é o emulador tá rapaziada? podem ver que a versão é 10.6 tá, eu tô trazendo esse emulador, porque muita gente tá pedindo pra me trazer emulador novo, então resolvi trazer tá, ah eu já trouxe um vídeo desse emulador tá, mas eu trouxe uma versão diferente tá, acho que eu trouxe a versão 11, tá deixando a print aqui do vídeo que eu trouxe dele, da versão pra vocês verem que não é a mesma versão tá rapaziada? então essa versão aqui é bem melhor que aquela que eu trouxe no canal, enfim, pode dar um next tá, aqui dá um next também, next, 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 I got it, e pronto rapaziada tá, aqui dentro do emulador já, aqui tem a playstore aqui, então pra logar na playstore é só dar um existente aqui tá, coloca a sua conta aí, eu vou tá colocando a minha, rapaziada, avancei aqui, fiz login, vou desmarcar a caixinha ali que eu não vou utilizar, vão aceitar aqui tá, e é só aguardar agora rapaziada, no caso aqui é, a gente fecha a playstore aqui tá, que após a gente fazer login nela, ela vai atualizar, normalmente pra gente tá, rapaziada, então vou digitar aqui free fire, digita free fire aí tá, não vai aparecer aqui ó, podem ver que vai aparecer só livros, mas por que rapaziada, porque a playstore ainda não tá atualizada, ela vai atualizar sozinha tá, ela vai fazer a atualização aqui sozinha, fica vendo rapaziada, deixa eu ir nas configurações aqui do emulador, vamos em configurações aqui, pra que vocês vêm aplicativos, podem voltar aqui tá, clica na playstore novamente ó, google play services, ó já atualizou tá vendo, falei que ia atualizar, então você faz seu login aí, espera que ele vai atualizar a playstore sozinha tá, aí você digita free fire aqui, instalar, aceita os termos tá, e pronto, vai começar a baixar seu free fire normalmente, caso você vai utilizar o emulador, esse emulador pra baixar o instagram, ou whatsapp, ou qualquer outro tipo de coisa, que não seja free fire em si, pode baixar normalmente também tá, rapaziada, ele funciona pra todo esse emulador, muito, muito leve, tá, muito, muito bom, tá instalando aqui pra gente, vamos aguardar aí tá, rapaziada, rapaziada, caso você queira utilizar o free fire x86, que eu vou tá deixando a descrição aí pra vocês baixarem tá, caso você quer utilizar o x86 e não o da playstore, o que que vocês vão ter que fazer? mano, presta atenção, isso é essencial pra vocês, não ter nenhum risco na sua conta, se você for utilizar o x86, tem aplicativos, vai ter aqui google play, você desinstala aqui ó, desinstala atualizações, desativa, força parada tá, não deixa a playstore ativa, e se tiver aquele play games, faça a mesma coisa, isso aqui precisa mexer, isso aqui ó, google play services, não precisa tá, isso aqui pode deixar normal, não precisa desativar ele nem nada, só a google play e o play games lá que precisa tá, então, se você for utilizar o x86, seria necessário fazer isso, no meu caso aqui eu vou utilizar o free fire normal, o free fire da playstore tá, rapaziada, então agora vamos configurar o emulador tá, rapaziada, pra configurar aqui o droidax, vocês vão clicar sobre esse ícone aqui que vocês estão vendo tá, esse engrenagem, clica sobre ela aqui ó, aqui vocês escolhem a resolução, a resolução aí que você deseja utilizar tá, a resolução do seu PC aí, essas resoluções aqui de cima ó, é tudo resolução padrão tá, essa resolução aqui custom, aqui você pode clicar em custom e colocar a resolução, já contra a resolução do seu monitor tá, no meu caso eu vou colocar aqui, no meu caso aqui, antes de eu colocar a minha, eu vou tá mostrando aqui resoluções que eu recomendo você utilizar, caso o seu PC seja, seja muito fraco, utilize aí 800x600 tá, rapaziada, caso o seu PC seja muito fraco, pode utilizar 800x600 aqui tá, dpi que vocês podem colocar 240 tá, no meu caso aqui eu vou deixar 320, porque esse emulador aqui eu acho que a sense dele fica melhor em 320, dpi tá, no meu caso aqui ó, pode usar essa daqui também ó, 1280x768 tá, rapaziada, é uma resolução muito boa tá, ou também 720 também tá, mas eu recomendo 768 tá, rapaziada, porque é melhor, então vocês podem utilizar essa resolução aqui tá, 768, agora no meu caso eu vou utilizar 1624, não utiliza essa resolução tá, rapaziada, porque essa resolução, a resolução do meu monitor tá, provavelmente a sua não é essa, então tem que saber qual é a resolução que você está utilizando no meu monitor, como que eu faço pra saber qual é a resolução que eu estou utilizando? clica no botão direito na área de trabalho, resolução da tela, ó, resolução, vocês vão ver ó, a resolução que vocês vão estar utilizando aí tá, então ó, 1624, se eu quisesse utilizar uma resolução mais baixa, eu vim aqui ó, clicava aqui e abaixava aqui ó, até, o meu aqui vai até 1024x768 tá, então eu abaixaria até ali, que seria o mínimo do meu PC aqui, do meu monitor, no meu caso é esse rapaziada, depois que a gente colocou resolução, o que que a gente vai fazer? a gente pode vir pra essa segunda opção aqui tá, que essa segunda opção significa, essa opção é muito importante, aqui eu diria que é a mais importante de todas, aqui em CPU é os núcleos do seu processador, ah, como assim? você tem 8 núcleos, vocês vão colocar 8, óbvio que não tá, rapaziada, vocês vão colocar 4, se você tem 4, vocês colocam apenas 2, exatamente assim ó, coloca apenas 2, se você tem 2 núcleos, coloca 1 tá, se você tem 1, vai ter que utilizar 1, não tem problema tá, calma, se você tem 1 núcleo aí, pensa, ah, não vou conseguir jogar, tá, porque eu só tenho núcleos, e eu preciso colocar 1 núcleos, não tem problema, se você colocar 1 núcleos, pode colocar 1 aqui tá, rapaziada, aqui, ele fica suave, só que vocês vão ter que colocar tudo no mínimo também tá, resolução, você vai colocar uma resolução baixa e tal, pra vocês não ter aí, é, mau desempenho aí no seu jogo tá, quando você só jogar, enfim, no meu caso aqui ó, é, eu vou colocar, vou deixar 2 núcleos tá, vou deixar 2 núcleos aqui, memória RAM, memória RAM aqui é basicamente a mesma forma ali do CPU tá, dos núcleos, é a mesma analogia, de que você tem que usar a metade do que você tem, no caso aqui, ele vem pro padrão, 2GB de memória RAM tá, 2048 significa 2000, quer dizer, significa 2GB de memória RAM, então é muito importante tá, vocês prestar atenção, caso você queira utilizar 1000, que seria 1GB, seria exatamente 1024 tá, seria 1GB de memória RAM no emulador, que você estaria utilizando aí tá, eu tô deixando 1GB mesmo tá, pra ver o desempenho, então vou utilizar 2 núcleos, 1GB de memória RAM, então essas é as configs, aqui que a gente vem, nessa última opção aqui, não precisa mexer tá, rapaziada, não tem nem necessidade de vocês mexerem, é só nessas duas mesmo tá, ou seja, já fez tudo certinho, dá um salvar, dá um close no, fechar o discord aqui, nossa, ele abriu, ele abriu nessa resolução aqui rapaziada, provavelmente alguma coisa deu erro, então a gente vai, o nosso drydax, que ele ficou dessa forma tá, já vou resolver, então vamos, ó, vocês podem ver que o custom aqui ó, eu não salvei, então a gente vem aqui de novo, 1600 por 1024, seria a minha resolução tá, aí clica em salvar, e close no, agora sim vai abrir normalmente, ó, tá vendo, porque abriu daquela forma, porque eu esqueci de clicar em salvar, eu fiz isso, é, mudei a resolução e cliquei na outra opção lá de mudar memória e núcleos, entendeu, então, já pega a visão aí que vocês colocou a resolução, salva, entendeu, e depois vocês vai pra outra opção, ou seja, salva aqui ó, entendeu, e dá um, um close no, depois vocês vêm nessa opção, faz as configs, salva e dá um close no de novo, pra ele ficar salvo, entendeu, entendeu, então é isso rapaziada, fizemos já, instalação do emulador, já baixamos o Free Fire, já configuramos o emulador, e agora a gente vai abrir o nosso FFI, né, o nosso Free Fire, dá um clique sobre ele, não tem tela preta tá rapaziada, loguei aqui na conta rapaziada, tá só loguei na de vocês aí, tá, lembrando, funciona conta Facebook, conta Google, todo tipo de conta tá funcionando aqui nesse emulador, demorou família, vamos fechar tudo aqui, vou fechar aqui também, vou colocar aqui ó, tá no, tá no outro aqui rapaziada, se seu PC for muito fraco, pode colocar suave aqui, colocar o TFPS ativado, tá rapaziada, lembrando que eu tô utilizando dois núcleos e um giga de memória RAM, tá rapaziada, sobre as roupas aqui rapaziada, caso seu PC seja muito fraco, é, baixa só as roupas que vocês tem costume de utilizar, tá família, aí rapaziada, baixe as roupas que vocês mais utilizam, tá família, caso seu PC seja fraco, vocês vão ter um desempenho muito, muito bom, tá rapaziada, então é isso rapaziada, o vídeo foi esse aí, espero que tenham gostado, tá, de verdade mano, muito obrigado aí, quem sempre deixa o like nos vídeos, comenta, qualquer dúvida, pode comentar, se acontecer algum problema, algum erro, tira uma print e manda lá no Instagram, arroba FFTL, entendeu, tira a print do erro e me manda lá no Instagram, tá, só a print que fica mais fácil, tá, de eu ajudar vocês, então é isso rapaziada, até o próximo vídeo